E a receita que eu vou preparar pra vocês hoje é esse bolo de limão super macio e fofinho. A gente faz ele tudo na mão, é muito fácil de fazer mesmo e pra fechar com chave de ouro, com uma casquinha de açúcar bem sequinha. Então já separa todos os ingredientes, vem preparar esse bolo comigo, mas não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e deixar um joinha nesse vídeo. E eu vou começar a receita de hoje colocando aqui na minha tigela uma xícara e meia de açúcar e vou acrescentar as raspas de dois limões. E agora com a mão você mistura bem essa raspa de limão com açúcar, assim vai passar todo o sabor do limão aqui pro açúcar e esse bolo vai ficar maravilhoso. O fato de estar misturando aqui as raspas com açúcar já tá soltando todo o aroma do limão, porque a casca do limão tem os olhos com o aroma e ele fica maravilhoso. Como vocês podem ver aqui meu açúcar já tá ficando bem verdinho e agora a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes. E agora aqui no açúcar eu vou acrescentar quatro ovos. E com o fuê vou bater ligeiramente até ele aumentar um pouco de volume. E agora que o ovo já aumentou um pouco de volume, eu vou acrescentar uma xícara de chá de leite, meia xícara de chá de óleo, um quarto de xícara de suco de limão, é o suco de dois limões. Só vou misturar aqui um pouquinho. E já vou acrescentar a farinha de trigo. Nesse bolo de hoje eu já tô usando três xícaras de chá de farinha de trigo. Esse bolo fica um bolo bem grande, é um bolo tamanho família. Agora é só misturar essa farinha com os ingredientes líquidos. Você não precisa bater muito, é só misturar pra incorporar e não ficar nenhum gruminho de farinha. E agora que a minha massa já tá bem lisa e bem homogênea, eu vou acrescentar o fermento. Pra esse bolo é uma colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento químico, fermento pra bolo. É só misturar pra incorporar. A massa aqui do bolo já tá pronta, como vocês viram, a gente prepara super rápido. E agora eu vou passar ele pra forma. E pra esse meu bolo de hoje eu tô usando uma forma que ela tem 30 por 20, 7 cm de altura, e ela já tá untada e enfarinhada. Agora é só a gente passar toda a massa pra cá. E olha como a massa desse bolo fica bonita. Uma massa bem cremosa. Esses pedacinhos da caspa de limão vão trazer um sabor super especial pra esse bolo. Agora é só acertar toda a massa na forma pra ele ficar uma camada bem uniforme e o bolo ficar bem retinho. E pra assar esse bolo, você tem que estar com seu forno pré-aquecido a 180 graus. Ele tem que assar por volta de 35 a 40 minutos. Lá por uns 35 minutos você faz o teste do palito. Fincando o palito de dente bem no centro do bolo. Se ele ser o sequinho, o seu bolo já tá pronto. Então daqui a pouco eu volto com esse bolo pronto e a gente vai preparar o glacê pra cobrir ele. E eu já tô de volta com o meu bolo assado. Ele ficou aqui no meu forno por 40 minutos e agora eu vou preparar o glacê pra gente cobrir ele. E olha só como esse bolo tá bonito. Ele tá bem uniforme, uma camada bem retinha. E agora a gente vai preparar o glacê. Pro glacê eu tenho aqui duas xícaras de chá de açúcar de confeiteiro e o suco de dois limões. Eu vou colocar o suco de limão aos poucos. Não pode colocar tudo de uma vez porque não pode ficar muito mole essa cobertura. Então a gente vai misturando aos poucos e vai mexendo. E pra essa receita tem que ser o açúcar de confeiteiro. Pra esse glacê ficar gostoso é aquele açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável. Ele é bem fácil de encontrar nos mercados. E uma coisa que eu não falei pra vocês ainda é que eu tô usando o limão tai chi nessa receita. E esse aqui é o ponto da cobertura. Ele fica um creme bem grosso. Eu não usei todo o suco de limão. Como vocês podem ver ficou um pouco de suco de limão aqui. Mas tudo vai depender do açúcar e da quantidade de suco de limão que você tiver. Agora a gente vai passar isso aqui pra cima do bolo. Agora eu vou passar a cobertura aqui pra cima do bolo. Essa é aquela cobertura que fica bem sequinha. Bem gostosa mesmo. E esse glacê de cobertura você pode colocar em qualquer bolo. Se você fizer um bolo de laranja é só você usar o suco de laranja. Ou qualquer outro tipo de bolo você pode usar leite no lugar do suco de limão pra fazer a cobertura. Já espalhei aqui tudo o glacê e agora pra finalizar vou colocar raspas de limão. Você coloca a gosto o quanto você gosta. e agora é só esperar essa cobertura secar pra gente cortar esse bolo. E agora que o glacê já endureceu um pouquinho eu vou cortar esse bolo. Agora eu vou cortar ele aqui em 4 fatias. E agora nesse sentido eu vou fazer mais um corte pra ele ficar em 12 pedaços. E aqui eu vou tirar um pedaço pra vocês. Deixa eu ajudar um pouquinho com o garfo. E olha só que massa fofinha que textura maravilhosa. olha só a cor desse bolo esse glacê bem sequinho o perfume desse bolo esse cheirinho de limão tá perfeito. Eu espero demais que vocês tenham gostado da minha receita de hoje desse meu bolo de limão com casquinha sequinha. Prepara aí na sua casa comenta aqui no meu vídeo falando o que você achou. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal tá gostando das minhas receitas já se inscreva ative o sininho de notificação de não perder nenhuma novidade deixa um joinha nesse vídeo a todo mundo que ficou comigo até aqui muito obrigado Deus abençoe vocês um grande abraço e até mais.